Eu quero primeiramente agradecer a todos que me acompanharam e que me acompanham até hoje. E esse agradecimento é extensivo a todos pelos momentos significativos que eu aqui tenho vivido como mulher, como professora, como esposa, como mãe e mulher que atua na comunidade. São meio século de vivências, momentos que nós não podemos esquecer. Muito ricos, com grandes conquistas, mas também com desafios constantes. Mas tudo que eu fiz foi por ideal, porque desde pequena meus pais diziam que eu queria ser professora. Então, ser professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná foi um dos meus sonhos, um dos meus ideais concretizados. São as minhas vivências dentro desta querida Universidade Federal do Paraná, dentro de minha família e na comunidade paranaense onde eu vivo. Muito obrigada.